Sorinho Mais um ai Ahn Ahn Time Ahn Time Ahn Time Ahn Time Eu mostro 5 mil Sabe? Toma, pra eu também Eiiiiii Toma Virei highlight Virei Virei Eita Eiii First line Double kill Eita Salva não Rick, por favor Rick é desmude Demude Ahn Ai cê sentou meu Não é aquilo velho Double kill Caralho Ace Good job Agora cês podem quitar aqui o...